Vamos na dispersão de novo, sobre o carro. Oi, Mônica, tudo bem? Eu tô aqui com a tia Preta, que é a diretora da ala das Baianas. Ela que tem 86 anos, 63 anos, 86 anos, 63 anos de escola e tá aqui em mó garra. Apesar desse problema no carro alegórico, né, ela vem dirigindo uma ala de Baianas. Com quantas Baianas? E dirigindo com umas 12, 40, umas 34, mais ou menos, entendeu? Uns 34, mais ou menos, quase 40. Uma ala que requer todo um cuidado, né, porque são senhoras. Cuidado, tem que ter cuidado com tudo, tem que ter paciência com tudo, com todas delas, porque a gente precisa delas pra entrar, pro desfile. Eu não posso vir sozinha pra avenida, tenho que trazer elas, entendeu? E elas são muito importantes pra mim, entendeu? Pra mim e pra escola, né? E eu sou uma cubanguense, que eu tenho sangue verde e branco, entendeu? Tenho meu sangue verde e branco e eu vou ser cubanguense até Deus me levar. Isso aí. Apesar de todos esses contratempos, né, a gente encontra ainda gente com muita garra, com muita vontade de vencer. Mônica, com você. Mônica, com você.